Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Qual é o suco, o melhor suco para beber? Super simples, gente. Todo suco engorda. Até meu diretor que amo muito está aí atrás da câmera, meu irmão na luta. Eduardo, agarra o limão aí na geladeira. Nós temos aqui no estúdio uma geladeirazinha. E ele vai dar para mim um limão. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Eduardo. Amo, Eduardo. Ok, gente. Então, vamos falar. Já resumo no começo. Todo suco engorda. Ponto. Vamos terminar com isso. Todos os sucos engordam. Repetir mais uma vez. Todos os sucos engordam. Ponto. Por quê? Na fruta. Oh, mestre infante. Agarra uma outra fruta aí dentro para mim. Ah, está aqui, está aqui. A fruta. Escortam a casca da fruta e colocam no liquidificador. A casca vai para o lixo. O que é que a fruta tem? Fructose. Fruta, fructose. Então, você pode estar no meio da Amazônia, gente. Por isso que a sua... Você acha que o rei é louco? Não é o da Harvard. Eles não dão o anel da Harvard para loucos. O louco é com asilho. Gente, quem foi tapeado é a sua nutricionista. Por isso que ela é gordinha. Por isso que ela é gordinha. Imagina um personal que é magrelo. A sua nutricionista, ela acreditou na pirâmide de nutrição, que é comprada pelas indústrias de vários setores, comprando o deputado federal para colocar na pirâmide de nutrição da União. Quem vai falar a verdade no Brasil? Ray! Ray vai falar a verdade. Todo suco de fruta faz você ganhar peso. Vou explicar por quê. Você pode estar no meio do Amazonas, você arrancou a manga da árvore, e fez o suco e bebeu, ganhou peso. Porque na casca da fruta, só vou dizer uma vez, gente, presta atenção. Na casca da fruta estava a enzima. A enzima. Para quebrar a frutose. Fruteis. O céreo leis. Estava tudo na casca, gente. E você jogou no lixo. Agora, você comendo a fruta, perde peso. Porque o amilês, o céreo leis, o fruteis, as enzimas, estavam na casca, baby. Então, gente, eu amo vocês, porque eu sou o rei da beleza e o rei da saúde. Eu sou, na verdade, tarado pelo Brasil. Então, próxima vez, vamos se cuidar. E aí, eu sou o rei da saúde. E aí, eu sou o rei da saúde. E aí, eu sou?